E aí, segundão? Olha só o que nós temos de novidade, o IDR resolve, tá? A gente vai ter agora esses aulões para resolver as questões, tá? Então, não perca a oportunidade de ir lá, sabe aquela questão que está deixando vocês assim, tristes assim no decorrer do dia, vocês olham aquele termo difícil, aquela questão é muito complexa, então, manda para a gente lá, tá? Essas questões que nós vamos resolver nesses aulões a partir de agora. Tranquilos? Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nas questões. Gente, essa questão eu tirei lá da lista de sistema nervoso sensorial de vocês, que está disponível no porta-arquivo. E se liguem nela. Um indivíduo bateu a cabeça durante um acidente e teve uma lesão no lobo encefálico frontal. Lembram daquele gif do Glenn, lá do The Walking Dead, que a gente usou em sala de aula? É aqui, agora a hora de lembrar dele. Devido a essa lesão, é de se esperar que esse indivíduo apresente o quê? Dificuldade de reconhecer som? Aí, gente, tentem usar o conhecimento que eu sei que vocês têm sobre o sistema nervoso central. Sabe a parte do cérebro? Você sabe que nós temos as divisões entre o lobo frontal, parietal, temporal, occipital. Certo? Então, vamos lá. Reconhecer sons é o trabalho de que o lobo da parte da região cerebral? Lobo temporal, certo? Reconhecimento de sons é que nesse lobo temporal na parte lateral do cérebro. Então, a alternativa A está errada. Alterações no tato e capacidade de sentir dor. Gente, tato e nocicepção, que é o quê? Sensação de dor. A interpretação fica onde? Na parte parietal. Então, no lobo parietal do cérebro de vocês. Então, não é a alternativa B. C. Há alterações na visão? Também não. Qual é o lobo cerebral de vocês que realiza a interpretação de estímulos visuais? É o lobo occipital. Lembra do que falamos em aula daquela analogia? Que o cara tira uma foto, pega o filme e ele vai lá no fundão, no escuro, para revelar. Então, é aqui no fundão do cérebro, na parte do lobo occipital. D. Alterações no equilíbrio. Gente, equilíbrio é o quê? Lembra do cerebelo? O cerebelo é aquela massa ali que faz parte do encéfalo que fica um pouco abaixo do cérebro de vocês. Se fosse uma lesão ali, aí sim afetaria o equilíbrio. Então, com isso só sobra o quê? A alternativa E. Então, se você sofre uma lesão no lobo frontal, que é esse aqui que fica na testa, você vai ter dificuldade para articular a fala, porque é nessa região do lobo que tem o quê? A parte da linguagem, a parte de raciocínio, entre outras características importantes que o lobo frontal faz. Então, nessa questão aqui, se você sofreu uma lesão no lobo frontal, você vai ter dificuldade para articular a fala. Tranquilo, gente? Bem facinho essa questão. Então, vamos para a próxima questão. Aguardo vocês aí. Abraço.